Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui pra ver esse aqui, né? Então, você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu vou colocar um fechamento de pia aqui nessa pia aqui, ó. E meu irmão tá aqui pra prender, ó. Eu gosto de fazer óculos com ele, mas ele tá interessado. Ele vai, inclusive, colocar o vidro numa janela ali enquanto eu tô fazendo essa parte aqui. Mas segue aí que eu vou te dar passo a passo tudo que você precisa. Eu só não vou te mostrar o que vem aqui dentro do kit, porque eu acho besteira. Eu vou te mostrando peça por peça de acordo com o que a gente tá usando. Vai seguindo aí que vai lá, né? Nessa parte de baixo aqui vem esse tipo de viga U aqui, ó. Ela tem dois coisas pra guiar o vidro. Nessa parte que eu deixei esse acabamento feio virado pra cima, que ela vai tampar esse pedaço aqui. Aí a gente encosta ela numa parede e risca aqui, ó, pra saber aonde cortar. Aqui agora eu vou cortar com uma serra mármore. Ó, é nessa parte aqui embaixo que você passa um fio de silicone aqui, ó. Não tem necessidade de palafusar isso aqui no lugar. Quando a gente acaba de usar aqui, a gente tira a pressão dele aqui assim. Que aí evita de ficar saindo aquelas pontas de silicone. Eu inclusive gosto de colocar um palafuso aqui, ó. Que ajuda mais ainda pra não ficar secando a ponta. Ó, aqui agora quase a gente virando ele aqui, a gente passa nas costas. Essas duas pininhas aqui ficam viradas pra cima. E passa, coloca aí no lugar aqui agora. É muito bom. É um pedaço de coincidência, mas que serviu também. Ó. Enquanto ele puxa um pouquinho, eu vou cortar essa parte aqui de cima. Mesma coisa, encosta lá no canto e risco também de cortar. Aqui eu vou trocar o disco. Eu usei esse aqui de cortar piso, pra cortar no milho. Não é bom, não. Mas mesmo cortando, ele acaba tendo uma vantagem. Porque ele acaba fiando o disco um pouquinho. Não é pra usar direto, né? Mas serve. Eu vou usar pra cortar aqui, aquele disco de cortar ferro. Eu não tô achando aqui na obra que as ferramentas de apertar aqui não. Mas aqui com o alicate dá pra me apertar um pouquinho. Muito importante, gente. Use o óculos, não é pra usar um tipo de disco desse. Isso aqui arrebenta muito fácil. E na hora em que eu avalço o disco, eu não sei se eu farei. Sempre desliga a energia. Não deixa ligado não, porque às vezes pode esbarrar no botão de ligar sem querer. Não deixa ligar esse negócio assim, que é onde eu encosto o vidro, pra não ficar fazendo muito azuleiro. Veio que essa parte aqui, você coloca um pouco mais de silicone nessa peça aqui, ó. Nessa de cima. Porque essa aqui, ó, não vai ter paláculos nela. Aí você coloca uma quantidade mais caprichada um pouco. Não precisa ser exagerado, não. Mas mais caprichada. E agora eu vou tirar esse calço que eu fiz aqui. Vamos ver se vai firmar o olho. Aí já não subiu, não. Aí já mantém firme. Agora essa peça, a gente vai colocar na parte de cima, ó. E agora eu vou colocar um pedacinho de cano aqui, ó. Travando a de cima. Vai ficar bem encostadinha aqui na outra. E agora eu vou manter isso aqui durante meia hora. Tem gente que deixa só 5, 6 minutos e já põe o vidro. Eu tenho medo disso. Eu vou, inclusive, fazer outras coisas agora. Eu vou fazer a parte de baixo, no vidro, pra ir secando também um pouco. Pra depois poder tirar isso daqui, ó. Pra saber qual a posição de cortar esse vidro, a gente faz um teste. A gente põe ele no lugar aqui e vai estar mais ou menos aqui com uma caneta pequena. Ó. Muito bom. É nessa posição mesmo. Eu tenho certeza que se eu virar o vidro aqui, vai ficar até grande, ó. Vamos ver. Ó. Passa até pra dar bem o que eu preciso. Então eu já tenho certeza agora que eu tenho que colocar a corrediça do vidro aqui nessa parte aqui maior. O que a gente põe ali é esse assim mais larquinho. Ele tem uma parte aqui onde a gente vai colocar as corrediças, os correm mãos que correm o vidro. E aqui é onde vai colocar o vidro, ó. Aí a gente encosta ele no lugar e corta o tamanho exato do vidro. Marca com lápis antes de cortar, hein. Já conferi o tamanho do vidro, foi exatamente igual. Então eu não vou cortar aqui e vou fazer a corta. Eu gosto de dar uma lixadinha pra dar um acabamento bonito aqui com a parte mais fina que tá aí. Mas se você não tiver um esmeril, você pode usar uma limpa, alguma coisa. Até um pedaço de lixa mesmo você consegue acertar. E chegou a hora de colocar esse voltando aqui dentro, gente. A gente tem um lugarzinho aqui de colocar um palafuzinho nele aqui, ó. Palafuzinho muito pequeno. É só pra travar. A gente enfia nessa parte que tem essa canaleta mais rápida, porque ela entra justinha. E joga mais ou menos uns 5 centímetros pra dentro. E aperta esse palafuso. Você faz uma averiguação pra ver se ele tá firme, ou se ele não tá correndo. Pra ver se ele ficou firme. Mas mesmo depois que você fizer isso aqui, que você apertar esse palafuso, na hora que você for colocar silicone desse lado de cá, você faz dois pinguinhos de silicone pra travar. Ajuda pra evitar ter dor de cabeça. Aqui são dois pinguinhos desses, um de um lado e outro outro. Em cada vida, né? Aqui eu vou fazer dois pontinhos aqui de silicone aqui dentro. Necessidade, necessidade não tem não, tá? É só... A pessoa assim como eu tem muito medo das coisas. A gente faz um reforçozinho. Ó, agora eu vou tirar ele de lado ao contrário. E vou passar um fio de silicone aqui dentro, ó. É onde vai travar o vidro. Não passa demais, que dá nada pra sujar o vidro tudo, hein? Só um fiozinho mesmo. Tô achando que meu silicone... Tô achando que não vai dar pra fazer a cadela hoje, não. Ó, aqui eu vou colocar ele no vidro. Essa parte aqui é bola, a gente encaixa nessa parte do vidro que vai ficar aqui, ó. Ó. E vou encostar num lugar pra poder não ficar mudando essa posição aqui do lugar. Muito em breve eu tô fazendo um... Como é que chama aquele negócio aqui? O colônio que é a perigo aqui nesse vidro. Eu nunca fiz, não. Vai ser a primeira vez. Mas aí você vai ter certeza se é fácil ou não, né? Olha, mas aqui a bola é muito simples. A gente pega e enfia o vidro na parte de cima. O máximo possível e teste ele até pegar a corrediça. Aí, então, ficou fácil. Eu só confio, é divertido. Se tá divertido, porque... A gente pega o vidro lá de cara não tá, não. Agora que não tá, show. Ó. Muito bom, hein? Muito bom. Agora eu vou colocar um outro vidro aqui de correr também. O vidro entrou na primeira corrediça em cima. Esse já entra na segunda. Ó. Aí, perfeito. Muito bom. Aqui a bola, gente, tem o acabamento de colocar aqui o puxador. E tem essa latinha aqui também, ó. Que eu já até cortei. Agora tem o acabamento. Que a gente põe aqui pra servir de patente final. Na minha época, isso aqui era uma Viga U. Agora, nesse modelo aqui que eu comprei agora. Ele veio no formato de um L. Eu acho que nem tem muita necessidade dessa escovinha aqui, ó. Sei lá. Vamos ver. Ó, a gente encaixa ela no lugar certinho. Ó, o excesso. Aqui agora eu vou passar silicone aqui nessas costas aqui pra clorar aqui. Ó, vou passar o silicone. A gente abre o vidro um pouquinho. Põe aqui na posição que acha que vai encostar a cola. Faz o teste o vidro fechando. Encosta ele o máximo possível pra lá. Aí, muito bom. Perfeito. O mesmo normal eu vou fazer do outro lado. Sai aqui nas costas do silicone. Vou encaixar mais ou menos no lugar que eu acho que é o lugar certo. Vou fechar o vidro, pra ver se ele tá fechando normal. Vou puxar o outro agora. Pra ver se ele tá indo. Muito bom. Aqui agora, ó, tem duas batentezinhas pra gente colar. Pra quando a pessoa fechar a pia, se bater com um pouquinho mais de força, não bater o vidro no ferro. A gente põe essa batentezinha aqui, ó, sempre vinha mais, mas parece que o povo tá cada vez com mais economia de coisas. Dessa vez só veio duas. Era pra vir pelo menos duas pra cada vidro. Aí, ó, muito bom. Vou colar no outro também. E agora eu vou colocar os puxadores. São dois, um pra cada vidro. Tem gente que gosta de colocar aí mais no meio, outros gostam de colocar mais em cima. Eu mesmo já coloquei sempre assim mais perto do meio. Pra balancear aí mais na hora de puxar. Mas a gente vai ficando mais, né? Ele vai não ter que abaixar tanto. Eu vou colar mais em cima aqui um pouquinho. Aqui tem um durex dupla-fácil, ó. A gente tira a capinha dele. Ó, tiro práticozinho dele é só colar em um lugar. Tô sem óculos aqui, tá me dificultando um pouco. Mas isso aqui é fácil de tirar. É isso aí, ó. A gente vê a posição mais ou menos que a gente quer dele, ó. Eu vou pôr aqui, nessa posição. A gente pega esse outro aqui e já põe ele aqui na posição que a gente quer. Pra ficar mais dentro da minha altura. Só que eu tô vendo que esse aqui vai ficar com diferença de distância. Não tem problema não. Eu tiro esse aqui de novo. Tirei e eu metei um pouco mais a distância aqui, ó. Mentei um pouco mais a distância. Ô gente, o gol hoje tá pronto aqui. Tá colocado tudo direitinho e funcionando bonito. Agora, no próximo vídeo, eu vou colocar índice do filme. Não é índice do filme que fala, não é película. Eu nunca coloquei, mas vou tentar porra. Vamos fazer o teste, se dá certo. Ô gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Precisando de algum palpite, pode perguntar, hein. Se eu souber, eu tenho o maior prazer em ajudar. Tchau, tchau.